Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrando Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 18. Hoje vai ser uma aula bem legal com um instrumento diferente que eu vou pedir para vocês. Na verdade, vocês vão pedir para a mamãe de vocês ou quem tiver com vocês, duas colheres, que vão ser os nossos instrumentos de hoje. Mas eu preciso que vocês peguem as duas colheres. Pode ser colher de pau, pode ser colher normal, que nem essa aqui que eu estou usando. Que são duas colheres bem legais. E nós vamos cantar uma música bem legal hoje. O nome da música é Trelele. Isso mesmo, Trelele. E eu vou cantar para vocês e vocês vão tentar me acompanhar junto com as colheres, tá bom? Assim, ó. Uma colher na minha mão se transforma em avião Viagem com essa canção Tia, 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 tia. Um pirata é muito mau, um rombi é engenial, mulher para comer um mingau, mimingaragagal, mimingaragagal. Um macaco xibanzé, saboreando um picolé, nesse baile trelele. Trelelelelele, trelelelelele. Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Eu canso essa sanção, eu canso essa sanção Me transformo num ET, assim eu danço pra você Tchá tchá tchá, um nhenhê nhenhê Tchá tchá nhenhê nhenhê, tchá tchá nhenhê nhenhê Um pirata muito mau, num pf genial Mulher para comer minhau, miminha gacau Um macaco chibanzé, saboreio, tudo pico Michelle Nesse baile zelelé, zelelé, zelelelé Pum, 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 pó Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum. Muito bem! Agora que vocês viram as músicas com as nossas colheres, eu quero que vocês façam em casa também, tá bom? E para eu saber o que vocês fizeram e viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra colher, tudo bem? Então, eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau, pessoal!